Oi, sejam bem-vindos ao Chá com a Chata, o nosso novo programa aqui no canal. Na verdade o programa não é novo, é uma coisa que eu já estava fazendo, mas a gente ainda não tinha nome. Eu pedi muitas sugestões de vocês e foi de vocês essa ideia de chamar Chá com a Chata, esse tipo de vídeo em que a gente vem aqui bater um papo, vamos conversar, vamos falar sobre a vida, vamos tomar um cházinho juntos, entendeu? Se você é do chá, aproveita esse momento, vai lá, coloca o seu para fazer, sabe, o seu favorito. Meu hoje é um chá de manga e morango ou framboesa, esqueci. Tá um friozinho gostoso. Eu adoro ficar fazendo assim, ó, na xícara, não sei se são desses também. Muito bem, gente, e hoje a gente vai conversar sobre redes sociais, mas mais especificamente sobre como a gente pode usar as redes sociais sem deixar elas fazerem mal pra gente, ou como a gente pode usar as redes sociais de maneira que a gente se sinta bem com elas e que elas não tragam coisas ruins pra nossa vida. Ultimamente a gente tem falado muito... Ultimamente a gente tem falado muito sobre isso, né, sobre o modo de usar, sobre o quanto que redes sociais podem fazer mal pra nossa saúde mental. E eu acho que faz todo sentido a gente estar falando sobre isso ultimamente, porque eu acho que a gente chegou numa primeira leva de maturidade, eu diria, de uso de redes sociais. Blogs começaram a ficar, né, maiores de uns 15 anos pra cá. Redes sociais foram surgindo desde então e a gente foi aprendendo a se relacionar dessa nova maneira com o mundo. Quando eu era criança não existia rede social, né, na internet. Nem internet direito, mas tudo bem. Então é uma coisa que é relativamente nova pra todo mundo, então óbvio que é uma coisa que tá todo mundo aprendendo a usar e a gente aprende errando, né, se ferrando lindamente. E tudo bem, o importante é a gente aprender alguma coisa com isso. Outro dia eu fui jantar com a Fernanda Floret, que é uma criadora de conteúdo sobre atualmente maternidade, mas ela também veio de casamento. Então assim, é uma pessoa que eu conheço há muito tempo. O trabalho dela eu conheço há muito tempo e ela reparou numa coisa que eu nunca tinha reparado e eu acho que é um bom começo de conversa. Ela falou assim, nossa Lu, no final assim do jantar, ela falou, nossa Lu, mesmo você, né, tipo, tendo tanto seguidor assim no Instagram, você não fica, né, no jantar inteiro olhando pro celular? E a real é que eu praticamente esqueço dos meus, das minhas redes durante eventos assim, sabe, jantar. Não digo assim, também vou ser justa, né, sei lá, tô jantando com o Léo e com a Bia, tá, não esqueço, né, eu faço isso praticamente todos os dias. Eu saio pra jantar com uma pessoa que é interessante, que eu sigo, que eu tenho muita coisa pra aprender com ela, que eu gostaria muito de conversar com ela e o papo tá interessante, eu tô num lugar legal. Eu realmente esqueço do meu celular nessas horas, eu até esqueço até demais, considerando que eu sou criadora de conteúdo, eu poderia tá ali falando, ah, olha com quem eu tô aqui, que legal, marcando, mostrando a comida, porque nesse dia, por exemplo, a gente foi num restaurante super interessante, diferente, mas eu realmente esqueço. É natural pra mim viver o momento, sabe, aproveitar aquilo ali e não é natural pra mim ficar postando o tempo inteiro. É até uma coisa que fica uma meio que dualidade na minha cabeça, tipo, eu devo fazer mais isso ou não? Porque, por um lado, eu acho que faz muito bem pra mim, enquanto pessoa, me desconectar enquanto eu tô vivendo um momento muito legal e aproveitar esse momento. Então, esse jantar, por exemplo, que a Fê falou isso, foi ótimo, a gente conversou pra caramba, trocamos ideias sobre um monte de coisa, aproveitei a comida, que era uma delícia, olhei o cardápio com calma, enfim, eu vivi aquilo, né, aquela experiência. Nos nossos valinais também, normalmente você não pega no celular, não. É verdade, nos nossos valinais eu esqueço do celular, eu não quero saber, na verdade. É que assim, eu quis só deixar claro que eu também não vou pintar aqui uma vida perfeita, eu não sou um exemplo de como fazer isso, eu acho que eu tô aprendendo também, mas é que realmente existe isso, assim, tipo, nos nossos jantares no dia a dia em casa, eu fico muitas vezes no celular resolvendo alguma coisa, vendo alguma resposta, ou mesmo vendo qualquer pessoa na internet. Mas quando são ocasiões assim, eu realmente consigo me desligar, e eu acho que isso é uma coisa interessante pra gente prestar atenção, sabe, quando a gente tá vivendo momentos únicos. A própria Fê, não sei se foi a Fê ou se foi uma outra, não, eu acho que foi uma outra pessoa que eu sigo no Instagram, começou a falar um pouco sobre como, na escola do filho, muitas vezes as crianças estavam ficando até intimidadas pela quantidade de telas viradas pra elas, tipo, apresentação, essas coisas, sabe. E aí eu lembrei, quando eu vi esse Instagram, eu lembrei da festa junina da Bibi que teve recentemente, foi a primeira festa junina dela, tava o Léo fotografando com uma câmera, os meus pais filmando, e eu querendo chorar e tentando disfarçar loucamente. Eu não peguei no celular, eu não queria filmar, eu queria ver, eu queria viver, até me emociona, né, mãe foda. É, mas eu não queria filmar, tipo, vai, eu queria ver, eu queria entender, eu queria que quando ela olhasse pra mim ali, me procurasse, ela me visse olhando, sabe, eu não queria que ela visse no telefone. E isso não foi pensado, é simplesmente, é assim que eu me relaciono com redes sociais em momentos importantes. Eu prefiro viver o momento do que postar. Vai ser sempre uma coisa, tipo, hum, talvez eu devesse postar porque é isso que eu faço da vida, mas eu acho que faz muito bem pra mim, enquanto pessoa, pra minha saúde mental, focar no momento e deixar o telefone de lado. É, eu queria que vocês me contassem aqui embaixo como vocês costumam agir em momentos assim, sabe. Você costuma deixar o telefone de lado num momento que é muito importante ou você se preocupa mais em registrar aquele momento ou compartilhar aquele momento do que tá ali o tempo inteiro. Porque eu acho que é legal ter um equilíbrio também, né. Eu comecei a pensar muito em falar sobre isso aqui por conta dessa observação que a Fê fez, porque eu nunca tinha parado pra observar e realmente é uma característica minha. É uma coisa que eu faço. Uma outra coisa que é muito óbvia e que eu acho que ajuda muito a gente ter uma relação mais saudável com redes sociais é dar unfollow em quem te faz mal ou em quem não te acrescenta nada de positivo. Eu acho que muitas vezes a gente começa a seguir um monte de gente, tipo assim, ah, que legal, e segue. Eu sou muito dessas, assim, ah, eu vou seguir. E aí depois de um tempo, quem é essa pessoa mesmo? Por que que eu sigo essa pessoa? Eu sei a frase que você fala quando você segue uma pessoa. Nossa, que feed lindo. Eu gosto de ver imagens bonitas, né, quem não gosta, mas até acho que vai um pouco pela minha profissão original, assim, né. Depois de um tempo, às vezes, eu paro pra olhar aquela pessoa e, assim, o que que eu sinto vendo as postagens dessa pessoa? Eu sinto alegria? Eu sinto inspiração? Ou quando eu olho pra aquele feed, eu me sinto mal, sei lá, com a minha vida, com a minha casa, com o meu corpo? Tipo, às vezes a pessoa tem um feed tão perfeito, eu ia falar uma vida tão perfeita, olha como eu falo. Ela tem um feed tão perfeito e as coisas são tão bonitas, que você começa a questionar, tipo, nossa, mas por que que a minha vida não é assim? Por que que eu não sou desse jeito? E aí eu acho que não faz sentido seguir esse tipo de pessoa, sabe? Então, assim, se a pessoa não te traz uma coisa positiva, por que que você continua, sabe? Vendo aquilo, assim, te fazendo mal repetidamente, enrolando o seu feed. Eu não tenho muito medo de dar um follow. Às vezes, né, tem pessoas que por conta de trabalho, de, né, sei lá, política, você não pode dar um follow. Mas agora o Instagram é muito maravilhoso, ele te deixa dar mute nos posts e nos stories das pessoas. Então, às vezes, isso pode te ajudar a dar uma filtrada no que você vê diariamente. Você continua ali seguindo as pessoas, você não passa por um climão, sei lá, de dar um follow em alguém que ia ficar chateado, aborrecido. Mas, ao mesmo tempo, você não fica ali vendo uma coisa que não tá te fazendo bem. Eu já vi vários artigos falando sobre o quanto que o Instagram é a rede social que mais, né, pode trazer ansiedade pras pessoas, né? Que mais prejudica a saúde mental das pessoas. E eu entendo perfeitamente, porque, às vezes, eu até recebo algumas perguntas que pra mim não fazem sentido. Tipo, teve um vídeo de perguntas que perguntaram se a Bia não fica doente. Eu acho que a pessoa perguntou isso porque ela nunca viu a Bia doente. Mas é porque eu nunca mostrei a Bia doente porque eu não vou mostrar. Minha filha é doente nas minhas redes, não faz sentido. Mas é óbvio que ela fica doente. Só que a gente esquece, sabe? Pra essa pessoa não era óbvio. Então, assim, se eu não vejo, não acontece. Então, a gente não vê as coisas negativas que acontecem na vida das pessoas. E aí, as pessoas, às vezes, são muito diferentes da gente, não tem uma realidade. Elas não são inspiracionais, elas passam um pouco disso. Aí, eu não sei se faz sentido. Na vida real, também, fazer isso de vez em quando é bom. É, mas na vida real é o mais difícil, né? Eu podia ter um botãozinho de mute. Uma outra coisa que eu acho que pode ajudar, eu desinstalei alguns aplicativos do meu celular, de algumas redes sociais. Então, claro que por conta do meu trabalho, eu não posso desinstalar tudo. É que teve um período que eu tava seguindo uns grupos no Facebook, que eu achava que era importante, que era legal, e que eu precisava estar ali vendo aquelas coisas, porque era um ponto de vista muito diferente do meu, e que eu preciso abrir minha cabeça, não sei o que, não sei o que. E eu ainda acho tudo isso. Preciso abrir minha cabeça, sim. Preciso estar ciente de outras visões de mundo, não sei o que. Mas tinha alguns grupos que eu frequentava, que estavam me fazendo muito mal. Porque as pessoas questionavam e questionavam e questionavam de uma maneira muito agressiva, sabe? E eu não conseguia parar de olhar aquilo, porque eu era curiosa, eu queria entender, eu realmente queria entender o que aquelas pessoas estavam dizendo. Só que me fazia muito mal, mas me fazia muito mal. Eu ficava assim, eu abria ali as coisas e ficava tipo... Aí eu falei, por que eu tô lendo isso? Tipo, sou eu que estou fazendo... Eu escolho abrir, ler e eu sei que eu vou ficar mal. Por que eu não tô fazendo isso? Falei, não, já que eu não tô conseguindo não entrar, eu vou desinstalar esse negócio. Então, pelo menos, se eu for entrar, vai ser, sei lá, no meu computador, no momento X, que eu vou estar um pouco mais armada, não vai ser deitada, rolando feed antes de dormir ou logo que eu acordo, que já é uma outra coisa que a gente precisa conversar. E me fez muito bem. Inicialmente, eu tirei o aplicativo do Facebook do meu celular. Depois eu acabei optando por sair desse grupo do Facebook. Falei, também não quero ver mais, isso não me faz bem. Tem outras maneiras de eu ter isso, de uma maneira mais positiva na minha vida. Mas foi muito legal eu desinstalar o aplicativo do Facebook. Não é que eu saí do Facebook, não é que eu deletei o Facebook. Mas agora eu vejo com muito menos frequência, sabe? Eu entro, sei lá, duas vezes por semana, dou uma olhadinha, vejo se tá tudo bem. Alguma outra pessoa que eu só tenho contato por ali, o que é bem raro, né? Mas pode ser que aconteça. E fim, eu não fico ali o tempo inteiro exposta àquela rede. E eu acho que se você conseguir detectar uma rede social específica que te provoca isso, eu acho que vale muito a pena fazer. Alguma coisa também que assim, que você vá por hábito naquilo, sabe? Sei lá, às vezes a gente faz as coisas meio no automático e se a gente não para pra se questionar, por que você tá fazendo? Por que você abre esse aplicativo tanto assim? Por que de tempo em tempo você tem que ver esse aplicativo? Vale a pena você perder seu tempo olhando esse aplicativo? Não é melhor você focar em outras coisas? Você sabe que eu já vi um estudo falando que quando a gente abre o feed no Instagram, a gente fica rolando, é o mesmo comportamento, é a mesma sensação que a gente tem de rolar uma roleta. A gente não sabe o que vai aparecer e a gente fica esperando dar uma sorte grande e ver uma coisa legal. Então você fica lá. Então é realmente uma coisa que provoca ali um certo vício. Você quer ver, você tem que ver tudo. E por que você tem que ver tudo, sabe? Não tem. O que vai mudar na sua vida se você perder uma outra postagem? Eu comecei a questionar muito o meu uso de redes sociais quando ano passado eu fiz uma viagem que eu fiquei cinco dias num navio e eu tinha pouquíssimo acesso a redes sociais. Me fez muito bem. Mas muito bem. A princípio eu fiquei muito nervosa. Falei, como é que eu vou falar com a minha filha? Mas acabou que eu consegui assim ter notícias da Bia. Eu usei as minhas redes sociais pra isso, que é o que é importante, né? Então meu WhatsApp, etc, era pra isso. Mas as outras coisas eu não podia olhar porque ia me custar caro demais. Então eu não olhei. E tô viva. Tô aqui até hoje. Tá tudo bem. Então eu comecei a questionar muito, sabe? Eu mudei um pouco a maneira como eu me relaciono com redes depois desse período porque eu passei por um detox meio forçado. Eu não sabia o que ia acontecer, mas aconteceu e foi ótimo. Então eu acho que a gente precisa, assim, questionar por que a gente abre tantos determinados aplicativos e se aquilo ali tá te acrescentando na sua vida ou se tá tirando alguns momentos da sua vida que são muito importantes. Uma outra coisa que eu queria pontuar é sobre o tempo que a gente passa no celular. O iOS, ele tem, né, um jeito que ele mede quantas horas por semana você passou no seu celular e ele te fala quais os aplicativos que você mais usou. E é muito assustador porque no meu caso é sempre o Instagram e já teve semana, sei lá, tipo seis horas por semana no Instagram. O que você consegue fazer em seis horas? É um dia de trabalho praticamente. Eu poderia levar minha filha no cinema pra assistir três filmes. É muito tempo, né, e é tempo que você passa olhando pra tela. Vale a pena? Porque nosso tempo, sei lá, acho que é a coisa mais cara que a gente tem, né? Primeiro que é o que a gente precisa pra fazer dinheiro e segundo porque não volta. Você não consegue comprar tempo de ninguém. Então é a coisa mais rara, a coisa mais valiosa que a gente tem. Vale pagar pro Instagram, sabe assim? Vale gastar esse tempo ali? É muito difícil diminuir esse tempo, mas é uma coisa que, como ele dá um relatório toda semana, né, quando eu vejo que a minha média caiu, eu sempre fico, yes! Mas é muito difícil, semanas, eu já entendi aonde eu fico mais presa no celular. Eu sei quando eu vou ficar mais tempo ali olhando as redes sociais e quando eu vou ficar menos tempo. Mas eu acho que é sempre importante a gente ter ciência de como que a gente tá usando e o tempo que a gente tá passando no telefone. Porque é isso, o tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem e a gente precisa escolher onde que a gente vai gastar. E se for em redes sociais, então que seja, mas que a gente gaste com coisas que acrescentem pra gente, né? Que vale a pena a gente gastar esse tempo ali. Bom, e se eu falei em dar um follow ou dar um mute em quem faz mal, faz sentido seguir quem faz bem. Eu comecei a reparar o tipo de conteúdo que eu mais gosto de ver atualmente. E é engraçado porque o perfil foi mudando um pouco e eu demorei um pouco pra cair a minha ficha, sabe? De que as coisas que eu gostava de seguir há cinco anos atrás não são mais as mesmas coisas que eu tô afim de seguir agora. A gente cresce, né? A gente evolui, a gente muda de interesse. Então, há cinco anos atrás, eu não tinha filho, por exemplo. Não ia seguir nenhum perfil de maternidade. Tipo, não tinha nada a ver. Hoje em dia, minha vida tem muito a ver com o fato de ser mãe, de ter uma criança pequena, tá curiosa sobre outras pessoas vivendo a mesma coisa, enfim. Então, esse é uma das coisas. Há cinco anos atrás, sei lá, eu não pensava em ter minha própria casa. Eu nunca imaginei que eu ia estar fazendo uma obra. Eu era recém-casada. A vida muda pra caramba, os meus interesses mudam. Então, eu demorei pra entender que eu não precisava seguir as pessoas de sempre e que tudo bem eu gostar de outros tipos de conteúdo agora. Os feeds perfeitos começaram a ficar mais imperfeitos, né? Porque maternidade é uma coisa muito imperfeita. Ei, feed perfeito, eu comecei a achar sem graça. Eu olho pros feeds perfeitos e eu continuo achando lindo. É que tem uma música que o Vinicius de Moraes que fala. É mó bonitinho, eu acho que é ele. Que ele fala assim, é como namorar uma mulher só linda. E daí? Mas é isso, tipo, nossa, que lindo. Que daí, sabe? É, 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 assim, claro que eu admiro a produção da imagem, eu admiro o look. Nossa, que lindo esse look que ela montou. Nossa, deve ter sido difícil fazer essa foto nesse lugar. Mas isso não me acrescenta nada atualmente, entende? Tipo, eu gosto de moda? Gosto, ainda gosto. Eu gosto de ver roupa? Gosto. Ainda compro muita roupa, adoro ver look das pessoas. Mas o look das pessoas que eu gosto de ver agora, é o look da pessoa que tem uma vida que é corrida. Uma vida que envolve ir atrás de filho, que é abaixar, levantar. É uma pessoa, sei lá, há cinco anos eu amava ver semana de moda. Hoje em dia eu olho e falo, ah, que legal. Eu não tô mais tão interessada assim. Acho que hoje você tá mais na vibe de pessoas que entender mais como essas pessoas se relacionam com a moda. É, eu tô mais interessada na pessoa do que na roupa. Antes era mais a roupa do que a pessoa. Então, o tipo de pessoa que eu gosto de seguir mudou, mas eu demorei pra entender isso. Eu fui começando a prestar mais atenção nos feeds que me fazem mais feliz. E procurando mais pessoas desse tipo de feed. Eu tô falando feed, mas também serve pra canal no YouTube, por exemplo. Eu assisti um tipo de vídeo há um tempo atrás, que hoje em dia eu acho meio bobo. Que eu não tenho interesse em assistir. É até natural, gente, até assim, não é esse o tema do vídeo, né? Mas é natural, por exemplo, que os temas dos meus vídeos e o tema do meu canal tenham mudado um pouco, né? Porque eu também mudei, então as coisas vão mudando. A fase da vida muda, os interesses mudam. Então, tipo, quando você tá casando, você segue um monte de coisa de noiva, de clã de mel e montando a casa. Sei lá, vai vir a próxima fase da vida. Então, as fases vão mudando e a gente vai mudando de interesse. Agora, o mais legal da internet é que você vai achar um monte de gente legal pra seguir, não interessa a fase que você esteja. Encontre as pessoas que você acha legal, as pessoas que tem a ver com o seu momento de vida. E não fique com dó de desapegar daquelas que não tem mais a ver com você. Porque você não pode gastar o seu tempo vendo coisas que não vão te acrescentar, que não tem a ver com o seu momento atual, assim, sabe? Mas é difícil dessa ficha cair, eu acho. Pra mim demorou um pouquinho. Me conta aqui embaixo se você também já passou por isso. Bom, e uma outra coisa, gente, que eu faço muito errado, é uma coisa que eu preciso melhorar. Eu já falei disso em algum outro vídeo, eu acho que era o vídeo sobre como dormir melhor. Tem até um pouco a ver com a história de como a gente começou esse vídeo, que é a história de não usar num momento muito importante. E tem um momento que é muito ruim de usar a rede social, de usar o telefone em geral pra fazer qualquer coisa, que é logo antes de dormir. A gente atrapalha muito o nosso sono se a gente usa o telefone celular logo antes de dormir. A luz azul que ele emite é uma coisa que estimula pra caramba e aí você vai ter dificuldade pra dormir. Ou, não, Lu, eu não tenho dificuldade, eu caio no sono em qualquer lugar. Beleza, mas o seu sono não vai ter a mesma qualidade do que se você criasse ali aquele ambiente perfeito pra você dormir, sem grandes interferências, luzinha quentinha, um cheirinho gostoso. Ou só mesmo o ambiente calmo e quieto, sem interferência de telas. E qualidade de sono influencia totalmente na nossa qualidade de vida. À medida que a gente vai ficando mais velha, a gente vai dando mais valor ainda pra isso. Mas influencia pra caramba. Então, se você tem ali aquele hábito horroroso de ficar... Eu tenho, tá? De ficar nas redes sociais logo que tá deitado na cama antes de dormir. Isso tá te prejudicando diretamente na sua qualidade de vida. Então, é um hábito que é muito ruim, que é uma coisa que eu tentei evitar. De vez em quando eu consigo deixar o telefone, tipo, longe da cama. Mas sabe o que é mais ridículo dessa hora? Eu fico assim, mas o que eu vou fazer até a hora de eu dormir? Eu não posso simplesmente ficar quieta até dormir? E como é que eu fazia antes de ter Instagram, entendeu? É bizarro o nível de vício ali, sabe? Da história da roleta. Gente, é bizarro. Eu tenho certeza que vocês também passam por isso. Tinha cobrinha do Nokia também. Se você sabe do que o Léo tá falando... Comenta aqui embaixo. Muito bem, pessoal. Esse foi o nosso Chá com a Chá. Um programa de bate-papo. Um programa onde a gente vai trocar ideias. Se você tiver sugestões de próximos temas que a gente pode conversar por aqui, comenta aqui embaixo. E se você tiver sugestões de chás gostosos para eu tomar enquanto eu estou aqui conversando com vocês, também deixa aqui embaixo. Eu amo chá, gente. Não sei se vocês já sabiam disso, mas agora vocês estão sabendo. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo com aquela sua amiga que tá lá tentando fazer aquele detox de redes sociais. Um beijo e até a próxima.